Tu longe de ser aquilo que deseja Lotado de pecados e impurezas Não sei o que ainda vê em mim Não sei por que ainda posso em mim No seu lugar eu não insistiria Não sei se voltarei a ser o que já fui um dia Continua acreditando em mim Continua apostando em mim Você me conhece por dentro e por fora Só peço Deus, por favor, não vá embora Fica vazio o ambiente onde não está Por favor Vem me transformar Se jogue fora o que não lhe pertence Limpa meu coração, limpa minha mente Não quero ser o mesmo que ontem Por favor, não vá embora Fica vazio o ambiente onde não está Por favor, vem me transformar Jogue fora o que não lhe pertence Limpa meu coração, limpa meu coração, limpa minha mente Não quero ser o mesmo que ontem Por favor, vem me transformar Por favor, vem me transformar Me fazer de novo Vem mover, vem mover, vem com o seu fogo Me refazer Me refazer Vem tocar, transformar, me fazer de novo Vem mover, vem mover, vem com o seu fogo Me refazer Me refazer Vem tocar, transformar, me fazer de novo Vem mover, vem mover, vem com o seu fogo Me refazer Me refazer Me refazer Vem tocar, transformar, me fazer de novo Vem mover, vem mover, vem com o seu fogo Me refazer Me refazer Vem mover, vem com o seu fogo Obrigado.